Tirmai, ainda continuou a informação, CELOC. Timor, a ressourça para provisório, atividade e perfuração, mina e reposto, Lirai, município Covalima. Country Manager Timor e Souros Filomeno Andrade Hactuir, daudão é atividade e perfuração, mina e reposto, Lirai, Parado, também serralo, manutenção, equipamentos. Filomeno Andrade acrescenta, mas que perfuração e resultado positivo, mas você precisa dar estudos de alusia para o poço Lirai, incluir o poço de fetocmaus, da perfuração, se dá oto, o tarjeto, o neve, iam. Os oros filomenos, nós estamos em Paraná, nós estamos em Paraná, a razão é que o Paraná também tem estudos de aliança, nós estamos em balanço, temos a atividade de perfuração, nós estamos em fetocmaus filomenos, nós estamos em Kumbili, neve geólogos representados, tudo que lhe luta para o vai rir a hakat para a perfuração, como, né, ele é tão sucedido. Entretanto, Tuir Filomeno Andrade, Timor e Souros, planeja ela atua continua a perfuração, mina, para a poço Lafaek, e a suco Labarai, posto Suai, no Mosainaru, Manu Fai, depois, Maxei Filha Falimai, e a poço Liurai, o Sico Valima, Carli Turus Reis, para a RTL.